Este segundo lugar foi agora entregue a Cascais, no âmbito do concurso Praia Mais Acessível. Porquê este município? Porque foi um município que fez um grande esforço em tornar muitas das suas praias acessíveis e esta praia tem todas as condições de acessibilidade para que todos os cidadãos a possam utilizar, não só apenas os cidadãos com consciência, tendo todos os meios para que esses possam usufruir do espaço da areia e da praia, mas também de ir até ao mar e tomar os seus banhos, mas todas as outras pessoas também a utilizar, o que é fundamental do nosso ponto de vista. Que critérios é que são tidos em conta para a atribuição desta distinção? Precisamente cumprir todas as normas de acessibilidade previstas no Decreto-Lei 163 de 2006, mas também incluir todas as normas de acessibilidade para que todos os cidadãos possam usufruir da praia e dos serviços que lhes são prestados. Ter uma casa de banho acessível, ter um percurso acessível, são essenciais para a atribuição do prêmio. Significa que devemos estar, por um lado, orgulhosos daquilo que já foi possível fazer, mas acima de tudo com o sentido de responsabilidade, eu diria com o sentido de responsabilidade e de urgência do muito que ainda há por fazer. Nós aqui estamos numa praia que foi reconhecida pela sua capacidade de ser acessível para todos, mesmo para aqueles que têm uma mobilidade reduzida, mas, por exemplo, se vierem numa cadeirinha de rodas da estação, dos comboios para aqui, vão ver que a praia está acessível, mas porventura o percurso até cá não é tão acessível quanto isso. Isso obriga-nos a tomar políticas públicas que temos vindo a desenvolver e a implementar, mas como o déficit ainda é muito grande, eu digo que há muitíssimo mais por fazer. Portanto, dá-nos orgulho de ser reconhecido o nosso trabalho, de ser reconhecido a capacidade de fazer acontecer, mas ao mesmo tempo deve-nos aumentar ainda mais a responsabilidade e urgência de resolver tantos e tantos problemas que nós temos no meio urbano e que, de facto, hoje a mobilidade ainda não é para todos.